E essa é mais uma composição do nosso amigo Edu Carreiro Lá de Poções, Bahia, aquele abraço Viver tão longe desde o bebê, é muito grande a saudade Fui em nome desse amor, que eu vim trabalhar em outra cidade Saí do interior, pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração, não tá aguardando pra cada dia pior Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pega o águia branca e vem me ver aqui Pega o águia branca e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pega o águia branca e vem me ver aqui Pega o águia branca e vem me ver aqui Bebê, tão longe de tu, bebê, é muito grande a saudade Foi o nome desse amor que eu vim trabalhar em outra cidade Sai do interior, pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração não tá aguentando pra cada dia pior Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Pegue o águia branca e vem me ver aqui Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado, coração quebrado Não vou segurar Tonto, apronto, brigo no bar Tô revocado, tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Vão passando as horas Tô de pé na bala Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Seu brigo é por ela Eu bebo é por ela É por ela que eu vivo É sucesso É sucesso É sucesso E eu sou um águia Que estão no Brasil Tô revocado Tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Vão passando as horas Tô de pé na bala Tô de pé na bala Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Seu brigo é por ela Eu bebo é por ela É por ela que eu vivo Música Ei, meu som vai guiar, conquistando o Brasil Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra, do que viver nas ilusões O que eu não posso é fingir, que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém, que aceita sorrindo as suas traições Não vou tocar mais do seu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas vou levando as minhas coisas, e eu prometo não voltar Não vou tocar mais do seu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas vou levando as minhas coisas, e eu prometo não voltar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Ei, Nilson, o Aguiar, conquistando o Brasil E essa é mais uma apaixonada pra galera Ei, Nilson, o Aguiar é ao vivo Você jurou olhando em meus olhos, amor Que não ia me deixar Mas ela me abandonou, meu amor Diz que é de tanto me amar A estrada do destino, amor Eu não consigo entender Eu te amo, tu me amas, amor E juntos não podemos viver O nosso amor não foi o amor de verão O lance de carnaval a sua pegação O nosso amor foi pra vida inteira Um amor desse jeito não pode acabar Enfrenta o mundo, mas tem que durar Pro resto da vida, até a morte chegar Oh, saudade dela Oh, saudade dela Você jurou olhando em meus olhos, amor Que não ia me deixar Mas ela me abandonou, meu amor Diz que é de tanto me amar A estrada do destino, amor A estrada do destino, amor Eu não consigo entender Eu te amo, tu me amas, amor E juntos não podemos viver O nosso amor não foi o amor de verão O lance de carnaval a sua pegação O nosso amor foi pra vida inteira Um amor desse jeito não pode acabar Enfrenta o mundo, mas tem que durar Pro resto da vida, até a morte chegar Oh, saudade dela Oh, saudade dela Oh, saudade dela E vem chegando mais um sucesso apaixonado Quero esquecer o nosso passado Nada não importa mais pra mim Sim, nosso amor terminou Foi o destino que quis assim Eu não tenho culpa por não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente o adeus entre nós vai ficar Ah, 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 ah Música Quero esquecer o nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Foi o destino que quis assim Eu não tenho culpa por não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente o adeus entre nós vai ficar Ah, 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 ah Música 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 A vida dá muitas voltas Veja só como ela é Coisas que ninguém entende Em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava Pra chorar Pra chorar depois Música Música Tá fazendo tanto tempo Quem de casa foi embora Música Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Música Música Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Música Fez a mala e me expulsou Da porta pra fora Música Hoje chora arrependida Na maior revolta Música Liga toda noite Sente-me a falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Música Quantas vezes te implorei Mendinguei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Música Tá difícil de voltar Música 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 Hoje chora arrependida Na maior revolta Liga toda noite Liga toda noite Sente-me a falta Liga toda noite Diz que desse jeito Não dá pra ficar Música 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 Quantas vezes me implorei Mendinguei carinho Tenho quem me adora Tenho quem me adora Não estou sozinho Música Tá difícil de voltar Música 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 Ei Nilson Láguia! Conquistando o Brasil! Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim É assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Diga que me amas Não posso aceitar Que seja o fim Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Vivo a sofrer Vivo a sofrer Sem o seu amor Não faz assim Diga que me amas Não posso aceitar Que seja o fim Vivo a sofrer Vivo a chorar Vivo a sofrer 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 Hoje eu sou obrigado A beber outra vez Porque assim De cara limpo Eu não vou aguentar Vendo a mulher Que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias Me deixando louco Ou beber de novo Pra desabafar E em cada noite Que ela Dorme com ele É mais um golpe Profundo Em meu coração Pra não morrer De ciúmes Mas quando a gente ama A gente bebe Chora e reclama Beber é o remédio Pra curar a paixão Oh, beber É a solução Não tem outro jeito De arrancar do peito Pra desilusão Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais E em cada noite Que ela Dorme com ele É mais um golpe Profundo Em meu coração Pra não morrer De ciúmes Quando a gente ama A gente bebe A gente bebe Chora e reclama Beber é o remédio Pra curar a paixão Beber é o remédio É a solução É a solução Paz Estou amargurado Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Beber é o remédio É a solução Nilson Aguiar Conquistando o Brasil E essa é pra machucar Os corações Apaixonado Fecha a solução Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas Solte as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrebente se você quiser Vai levar seu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém por te abraçar E você sentir o seu calor Feche os olhos pra sonhar Pensa em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço Você vai gritar No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te chamar de amor Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te chamar de amor Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Pois tive tempo de te decorar Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar 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 Ei, Nilson Aguiar, conquistando o Brasil Quem passou na minha estrada, não vai esquecer Quem entrou na minha casa, amou pra valer Quem bebeu da minha água, matou por sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já lhe disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Quem um dia me amou, me levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Música Quem já lhe disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Música Quem já lhe disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Quem um dia me amou, me levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Música 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 Aô, paixão Bora recordar mais um sucesso Ei, eu sou o Magna, conquistando o Brasil Música Diga que você não vai embora E que esse adeus é uma mentira Música Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Música Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso ouvir Música Diga, qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Música Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Música Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Música Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Música Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo Que mata meu desejo Que eu gosto Música 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 Diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira Música Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Música Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso ouvir Música Diga, qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Música Música Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Música Música Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Música Música Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Música Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Música Música Me peça mais um beijo Me mata meu desejo Que eu gosto Música Música Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Música Me peça mais um beijo Me mata meu desejo Que eu gosto Música 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 Ei, eu sou o Aguiar, conquistando o Brasil Antes de ir embora, deixa-me olhar Uma vez mais, no seu rosto, que sempre vou lembrar Me diz, sinceramente, por que deixou de me amar? Desculpe, até compreendo, só não sei perdoar Vida, minha vida, meu caminho Eu sei que pedirei adeus por ti Por esse coração, eu amei tanto Mas como acreditar, eu te perdi É sucesso! É sucesso! Ei, eu sou o Aguiar, conquistando o Brasil Perdoa, se fui sincero No meu jeito de agir Talvez, eu não encontre, um jeito de impedir Quem dera, se um simples beijo, mudasse o que passou Mas não quero tomar seu tempo Pode ir, meu amor Vida, minha vida, meu caminho Vida, minha vida, meu caminho Mas como acreditar, eu te perdi Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei adeus por ti Eu sempre pedirei adeus por ti Lá, minha vida, minha vida, minha vida I, eu tenho contigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasci no norte de Minas Foi aqui que ganhei esse forró Toguei violão e cavaco Bacho e guitarra Hoje estou no séclaro Agradeço a Deus pelo dom que me deu Agradeço a meu pai pela ajuda que deu Eu nasci para cantar Regiu sua guia, toca chote Toca sertanejo, forrói na vaga Até o dia clarear Forró Só é bom De amanhecer um dia De amanhecer um dia E tem Que levantar a poeira Que levantar a poeira No meio do salão Nasci no norte de Minas Foi aqui que conhece forró Toguei violão e cavaco Bacho e guitarra Hoje estou nos teclados Agradeço a Deus pelo dom que me deu Agradeço a meu pai pela ajuda que deu Eu nasci para cantar Regiu sua guia, toca chote Toca sertanejo, forrói na vaga Até o dia clarear Só é bom De amanhecer um dia De amanhecer um dia E tem Que levantar a poeira Que levantar a poeira No meio do salão Que levantar a poeira Conquistando o Brasil Amor Meu amigo Railão dos teclados Bora pra cima E olha só quem já chegou O velhinho apareceu Com a força do azulzinho O velhinho endureceu Doido pra dançar piseiro O velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro E olha só quem já chegou O velhinho apareceu Com a força do azulzinho O velhinho endureceu Doido pra dançar piseiro O velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro Segura o velhinho apareceu Cuidado com o velhinho Segura o velhinho Ele tomou dois azulzinho Segura o velhinho Segura o velhinho Ele tomou dois azulzinho E olha só quem já chegou, o velhinho apareceu Com a força da azulzinho, o velhinho endureceu Doido pra dançar piseiro, o velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro E olha só quem já chegou, o velhinho apareceu Com a força da azulzinho, o velhinho endureceu Doido pra dançar piseiro, o velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro Segura o véio, cuidado com o véio Segura o véio, que ele tomou dois azulzinhos Segura o véio, cuidado com o véio Segura o véio, que ele tomou dois azulzinhos Segura o véio, cuidado com o véio Segura o véio, que ele tomou dois azulzinhos Segura o véio, cuidado com o véio Segura o véio, que ele tomou dois azulzinhos Música E pra dançar piseiro tem que ter o belenjeiro É domingão, vai amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não A de ressaca forada Ainda tô é beleza A de ressaca forada Ainda tô é beleza E pra dançar piseiro tem que ter o belenjeiro É domingão, vai amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vai amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, aguento não A de ressaca forada Ainda tô é beleza A de ressaca forada Ainda tô é beleza Segura essa de garoto Se tá ruim pra você Imagine pra mim Estou desempregado Carro quebrado Documento atrasado Vendeu recapado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado Aluguel atrasado Cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo foi embora Quem eu amo foi embora Me deu um fora Me diz aí o que é que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Se tá ruim pra você Imagine pra mim Estou desempregado Carro quebrado Documento atrasado Vendeu recapado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado Cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo foi embora Quem eu amo foi embora Me deu um fora Me diz aí o que é que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você A verdade é que eu não vivo sem você Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto